As cestas básicas que ocupam os bancos do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas começam a ser retiradas após a benção. Os alimentos serão entregues às famílias atendidas pela Associação Evangelizar é Preciso. Pautada em pilares como solidariedade, promoção dos direitos, sustentabilidade e redução das desigualdades sociais, a Associação Evangelizar é Preciso tem como seu segundo carisma a caridade como fruto da justiça. Seu papel é de promover um desenvolvimento social pautado por princípios éticos e sustentáveis que promovam a transformação na sociedade. Todas as doações têm como destino famílias carentes que necessitam de ajuda, principalmente neste momento de pandemia. Lembrando que você pode ajudar a Associação Evangelizar que pratica caridade 365 dias do ano, porque não basta somente ajudar, é preciso transformar vidas e modificar a realidade do mundo em que vivemos. Riana Carvalho para a TV Evangelizar.